Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês um vlog. O vlog de hoje galera, é um vlog assim, vamos dizer assim, mais um... O que eu posso dizer para vocês? É um vlog triste e ao mesmo tempo feliz. Triste por que galera? Vocês se lembram do Gabriel? Se vocês não se lembram, o link do vídeo que eu fiz falando sobre ele está na descrição, tá? Vocês podem estar clicando na descrição, que vocês vão estar sabendo de quem eu estou falando, para quem não está acompanhando o canal. É triste porque eu fiquei sabendo que pela medicina, pela doença implacável, pela doença agressiva que é o câncer, ela está tirando a vida do Gabriel aos poucos. E os médicos lá, eu estava falando com a família dele, falaram que somente Deus, somente um milagre. Pelo que eu falei com a irmã do Gabriel, ela falou que os médicos já queriam até tirar a químio dele, porque falou que não tem mais o que fazer, não existe mais alternativa e o câncer dele é inoperável. Ele precisa de um milagre, somente de um milagre. Somente Deus pode fazer o que é ser feito, cara. E também, esse câncer está no tórax dele, a parte da barriga, peito, tudo. E está crescendo e está apertando o estômago dele, fazendo com que ele tenha dificuldade em se alimentar, ele não está conseguindo se alimentar. Fora, eu não sei se isso, porque eu não entrei muito em detalhes, mas eu acho que... Imagine a dor também, que ele não deve estar sentindo, morfina, alguma coisa do gênero, cara. Porque eu vi a foto, eu não vou pôr essa foto aí, porque a foto, ela choca, ela choca quando você vê a foto. E é uma doença agressiva, cara. É a doença que, se não for um milagre de Deus, que seja um milagre que Deus coloca na mão do homem que está operando. Quando é operável, mas no caso do dele, é inoperável. E o que fazer, galera? Eu queria pedir para vocês orarem pelo Gabriel. Queria que vocês colocassem o Gabriel em oração, colocassem a família dele em oração, para que todo mundo ficasse calmo lá. Porque a mãe, a irmã dele... Imagine como é que não deve estar a cabeça deles, cara. Eu imagino se fosse meu filho, entendeu? Eu imagino se fosse meu filho, minha filha doente, minha mulher, alguém da minha família. Entendeu? Como que não deve estar a cabeça dessa mãe? Cabeça dessa irmã? Cabeça dos familiares? E, cara, como eu disse no começo do vídeo, são duas coisas. Uma que me deixa triste e outra feliz. A parte que me deixa feliz, sabe o que é? É que a mãe dele falou muito obrigado, metralha, por trazer um pouco de alegria para o meu filho, cara. O meu canal trouxe alegria para o Gabriel. O meu canal trouxe... Trouxe alguma coisa para ele, sabe? O que eu posso dizer para você é... Trouxe alegria, trouxe um momento de paz, um momento de riso. E pensar que eu fiz um vídeo para tentar... Como é que eu posso dizer? Para tentar pegar um dinheiro para dar o Xbox para ele, para a gente comprar. Eu queria ter condição de ter comprado. Aí a mãe dele conseguiu comprar o Xbox. E ele falou para mim um dia que ele me ligou e falou... Ah, metralha, agora eu já tenho o Xbox, agora a gente já pode jogar, né? E eu falei, falei, não, Gabriel, vamos marcar e tal. Só que a mãe dele depois veio explicar por que a gente não jogava. Porque ele não tem internet, cara. Ele não tinha internet na casa dele. E ele não tinha como estar jogando comigo. Então, galera, é... Por isso que eu falo para você. Complicado, cara. Essa doença é complicado. Eu imagino se fosse, que nem eu disse, um filho, uma filha minha, um parente meu. Eu queria muito morar próximo deles lá, para estar indo lá visitar o Gabriel. Para estar indo lá falar, ó, Gabriel, estou aqui do teu lado, cara. Estamos aqui juntos. Para Deus nada é impossível. Deus pode lhe tirar essa enfermidade, ó. Então, por isso que eu estou pedindo as orações de vocês, cara. Estou pedindo as orações de vocês, porque... É só Deus, só um milagre. E... E deixar um recadinho para você, hein. Que... Precisa pôr a mão na consciência. E saber que tudo que você conquistou até hoje, você não vai levar. É, meu caro. Nada. Carro, casa. Nada. Dinheiro. Na Bíblia diz, não juntar riquezas na terra, mas sim no reino dos céus, cara. Então... O que é juntar riqueza no céu? Muitas pessoas vão me criticar, falar, eu não acredito em céu nem inferno. Cada um é livre para acreditar naquilo que quer. Eu acredito em Deus, eu acredito no céu. O que é você colocar as suas riquezas no céu? O que é você juntar riquezas no céu? É você fazer bem ao próximo? É você ser pleno, uma pessoa boa com o seu próximo, ajudar quem necessita. E o principal, orar e pedir para Deus tudo. Tudo que você vai fazer, Deus, que seja feita a tua vontade, por sua permissão. Eu sei que eu tenho meus momentos de zoeira, eu tenho meus momentos de descontração, meus momentos de estresse. Vocês acompanham tudo no meu canal, vocês sabem quase tudo sobre o Tio Metralha. A coisa que vocês não sabem é o seguinte, que o Gabriel me comoveu da certa forma de que o Câncer, ele mata homem, mulher, velho, criança, moço, adolescente e assim por diante. Ele não escolhe raça, não escolhe classe social. Se ele vir, ele mata. Então, cara, o que eu quero dizer é que às vezes a nossa sociedade se torna um câncer, querendo matar o próximo. Então não seja assim, cara. Quer juntar riqueza? Não junta aqui não. Ah, Metralha, você está dizendo para mim não comprar as coisas? Não, não estou dizendo para você não comprar. Só estou dizendo que tudo que você fizer aqui, se você começar com muita ambição, você vai deixar tudo aqui. Seja ambicioso para conquistar as coisas do céu e não as coisas da terra, cara. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus. Põe uma coisa na sua cabeça, Deus. É diferente. Religião, tá? Placa de igreja. E Deus. Deus é um só no mundo todo. Então, o que eu quero falar para vocês, cara? Ore para o Gabriel. Peça para Deus fazer um milagre na vida daquele garoto. Porque Deus pode. Ele pode. E ele pode e consegue a hora que ele quiser. Como eu disse, ó. Estalar de dedos. Ele consegue tirar a enfermidade do Gabriel. Ele consegue. Ele pode. Ele pode tudo. Só que é o seguinte, cara. Às vezes, a minha vontade não é a vontade de Deus. Às vezes, a vontade de Deus, ela te chateia. Ela te deixa triste. Ela te deixa angustiado. Às vezes, Deus fala assim, ó. É esse o caminho que eu quero para você. E pronto, acabou. Mas você quer seguir o outro. Às vezes, Deus permite que você siga aquele caminho. Para você quebrar a cara e ver que aquele caminho que Deus escolheu para você era o melhor. Entendeu? Por isso que eu falo para você. Cara, pensa, reflita e ore. Ore para o Gabriel. Peça para Deus fazer o melhor para ele. Não adianta eu ter um milhão, duzentos milhões de inscritos. Que isso não vai me adiantar nada. Se eu for uma pessoa que tem uma enfermidade como essa. Entendeu? Uma família que está lutando. Que está batalhando. Quantas noites sem dormir essa família está. Só esperando a hora. De que venha uma notícia ruim. Porque o coração da pessoa já está daquele jeito. Vendo a situação que está o Gabriel. Ah, mas o metalistão deseja não. A medicina, ela não está conseguindo resolver esse problema. Então, a gente acaba perdendo a esperança junto, cara. Então, o que eu quero para vocês. Ore pelo Gabriel. Peça para Deus abençoar a vida dele. Peça para Deus. Se for da vontade de Deus. Que ele faça um milagre na vida desse garoto agora. Tá? Eu vou estar soltando o vídeo. Eu ia pegar umas fotos com a família dele. Mas hoje eles estão sem cabeça, cara. A mãe dele está assim, sabe? Sem chão. Eu imagino. Eu falei falando com a minha esposa. Minha esposa também. Ela está acompanhando. Às vezes ela está triste. Às vezes ela começa a chorar. Eu falo, o que foi? Ela fala, estou triste pelo Gabriel. Porque ela se põe no lugar da mãe do Gabriel. Como eu estou se pondo no lugar de, vamos dizer assim, como se fossem meus filhos. Pô, como que eu ia me sentir, cara? Então, mano, desculpa. Eu queria fazer um vídeo de arca. Eu queria fazer um vídeo zoando. Eu queria fazer um vídeo bagunçando com vocês. Eu queria falar, mano, hoje o vídeo está foda porque o Gabriel está aqui jogando com a gente. Lembra dele e tal? O vídeo que eu estou fazendo hoje não é muito bacana, cara, mas... Deus sabe o que faz. Gabriel. Força, cara. Tio Metralha gosta muito de você. Tio Metralha ama você. Muito obrigado por participar do meu canal. Muito obrigado por ser meu inscrito. Muito obrigado por estar junto com a gente. E o principal. Obrigado por fazer parte da Metralha Family. Que a partir de hoje, cara, vai ser Metralha Family. Vai ser o nome da minha família. Metralha Family. Então, hashtag aí pro Gabriel. Haja um milagre na vida do Gabriel. Qualquer coisa referente ao milagre na vida do Gabriel, galera. É só isso que eu peço. Então, valeu. Espero que ninguém fique chateado comigo, mas entenda que pra mim é apenas um milagre que vai acontecer. Desde que haja fé. Bora fazer esse vídeo ficar viral, galera. Não, pelo... Eu não vou monetizar esse vídeo. Eu não vou monetizar esse vídeo. Eu não vou monetizar. E... Vai ser um vídeo que eu vou estar fazendo. Que alcance o maior número de pessoas possíveis. Para as pessoas tomarem cuidado. Consigo mesmas. Com o seu orgulho. Tá? Metralha Gamer. Com mais um vídeo pra vocês. Força, Gabriel. Tamo junto. Metralha Family apoiando você. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.